Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Acho que eu achei o meu lugar Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Foram tantas ciladas que eu sobrevivi Tanta batalha que eu prevaleci Mas não vê se hoje estão aqui Diferente do mal que queriam de mim Se a tua fé é fraca o dinheiro te compra A nossa nuca foi prosperidade Sabe a dividir aquele que te aponta Aquele que já te provou o real dar Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Sei que eu sou pobre, falha e pecador Ao Senhor toda honra e louvor Sua luz reluzente em mim brilhou E na cruz sangue por mim derramou Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar O jogo da vida passando de fase Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Firmado na rocha e na fé que não falha Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Vivendo você no nosso irmão à vontade Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Siga, é o prêmio pro povo passar No nome do povo passar Em, eu tenho um março Vem, eu tenho um minuto Vem, você tem cinco povals Verão, eu tenho um minuto Vem, você tem um minuto Vem, você tem um minuto